Se você compra uma faca no CS, é tipo um caminho sem volta, você vai sempre tentar ter uma faca no seu inventário, no meio ali da sua coleção de skins. Dentro desse mundo de facas, que são sem dúvidas as skins mais desejadas do CS, além da gente ter diversos modelos de facas e diversas camuflagens, a gente tem raridades dentro das skins de facas, a gente tem todo um mundo de facas raras. Por exemplo, você já pode ter ouvido aqui no canal vários termos como Blue Jams, Diamond Jams, Max Pink, Max Blue, Cyan Beach, Max Fade. Cara, é um mundo gigante, nesse vídeo eu quero explicar pra vocês as principais facas raras que nós temos no CS2, como identificá-las e como ficar esperto na hora de comprar, vender e trocar esse tipo de item. E bom, antes de falar das facas raras que mais são famosas hoje em dia, vamos começar com aquelas que deixaram a fama pra trás, digamos assim. Aquelas que lá no início os colecionadores de skins de CS davam muito valor e hoje em dia ninguém liga muito. A gente tinha, por exemplo, um nicho dentro das facas Crimson Web, que eram as facas Crimson Web que tinham uma ou mais teias no Playside. Inclusive existiam guias pra explicar o que que era uma teia real, o que que era uma teia fake, quanto que deveria ser o overpay de uma faca X com X quantidade de teias e etc. A galera não tá muito afim de pagar mais por facas que tem teias no Playside hoje em dia, então seria até inútil falar delas. E outra faca que antigamente existia uma raridade dentro dela era a faca Slaughter, né, a camuflagem Slaughter, onde você podia ter alguns desenhos ali no Playside da faca, que eram considerados raros e a galera dava bastante overpay, principalmente facas Slaughter que tinham diamantes centralizados no Playside. Hoje em dia desapareceram colecionadores que estão interessados nesse tipo de faca e esses itens parece que sumiram do mercado. Portanto hoje, sem dúvidas, o tipo de faca rara que mais popularizou e que todo mundo que joga CS conhece é as facas Blue Jams. Quem nunca ouviu falar de Blue Jam? Não precisa necessariamente ser 100% azul uma faca Case Hired para ser considerada uma Blue Jam, como é o caso, por exemplo, aqui da 601, que é o Powering Top 1 da M9. Várias e várias facas Case Hired não podem ter 100% de azul no Playside por uma questão de sistema ali, de pattern, de tamanho da lâmina da faca e tudo mais, mas quando você vê uma grande quantidade de azul numa faca, você sabe que ela é uma Blue Jam. E se a faca é 100% azul, você sabe que você está lidando com item que tem um overpay, que tem um preço a mais, né, além do preço base da faca Case Hired. Então, essa daqui é, sem dúvidas, a raridade mais especial para mim, que sou um colecionador de skins, a raridade Blue Jam. Mas existem outras raridades tão interessantes quanto e por preços muito mais acessíveis, como, por exemplo, a raridade Max Fade. Cara, essa é uma parada que já existe há muito tempo, as pessoas sempre foram atrás de conseguir facas com a porcentagem máxima de Fade, que é 100%. 99,9% também é considerado Max Fade. Existe um overpay muito grande e a galera realmente paga um overpay para ter facas com Max Fade. Não é a raridade mais interessante aqui na lista que eu vou apresentar para vocês hoje, mas sem dúvida existem os colecionadores de facas Max Fade. Eles estão dispostos a pagar muito por elas. Agora, um tipo de faca que deixou a desejar no CS2 é a tão famosa Farnice. Cara, as facas Fogo e Gelo no CSGO eram um hype à parte. Essa daqui que a gente está olhando é a icônica Carambich Marble Fade 412, que é o melhor pattern para Marble Fade Fire Ice. E ela está deixando a desejar muito no CS2 porque o vermelho aqui, cara, ele praticamente desapareceu. E a faca mais parece uma Carambich Doppler Fade 1 do que uma Fire Ice hoje em dia. Então, meu conselho para você é, fuja de facas Fire Ice, a não ser que o CS2 resolva em breve aí bufalas, né? Se o CS2 melhorar ali o visual das facas Fire Ice e aparecer mais vermelho, aí sim eu acho que começa a se tornar novamente um item colecionável mais interessante. Mas no momento eu acho que existem outras facas raras mais legais para se investir. Vamos começar agora a falar das Dopplers. Por exemplo, a gente tem guias de Doppler Phase 4 Max Blue ou Fake Safira, como popularmente era conhecida antigamente essa faca. Que nada mais é do que uma faca Doppler Phase 4 com uma grande quantidade de azul no Playside. O que faz ela se tornar tão bela quanto uma faca Safira, na minha opinião, nos dias de hoje em na CS2. Então, essa raridade já existe há bastante tempo, as pessoas já davam um overpay legal por facas Max Blue ou Fake Safira, como elas são conhecidas popularmente. E no CS2 continua sendo um tipo de faca raro. Outra faca que é famosa há muito tempo, desde o CSGO, não é apenas o CS2, são as Doppler Phase 2 Pink Galaxy ou Max Pink. Que são alguns certos patterns que o Playside, das facas Doppler Phase 2, tem o máximo de rosa possível. É uma raridade muito interessante. Existe um overpay não tão alto para conseguir comprar uma faca Pink Galaxy. E particularmente eu acho que é um mundo que ainda vai ser explorado e pode valorizar. Também existem guias na internet a respeito das Pink Galaxies ou Max Pink. Você pode procurar no Google que você vai encontrar. E da mesma forma que a gente tem Max Blue e Max Pink, a gente tem Max Green. Aí nós estamos falando das Gamma Doppler Phase 2, ou a galera ao invés de chamar de Max Green, às vezes pode chamar de Fake Emerald. São alguns patterns de facas Gamma Doppler Phase 2 que tem o máximo de verde possível no Playside. E fazem elas ficarem muito parecidas realmente com as próprias facas Emeralds. Confesso que eu preciso dar uma estudada nas Max Greens no CS2. Ela nunca foi tão popular igual as Dopplers Pink Galaxies, por exemplo. Mas realmente existem alguns patterns que são privilegiados. E a galera dá sim overpay para ter esses patterns. E bom, antes de todo o hype aí do CS2, das facas Gamma Doppler e tudo mais. Lá no CSGO a gente já tinha uma raridade que eu gostei muito ultimamente de pesquisar e comprar. Que é a Cyan Beach. Eu acho legal os termos que a galera vem criando e tal, né? Cada faca tem um termo diferente, mas uma Cyan Beach nada mais é do que uma Gamma Doppler Phase 3 Max Cyan. Com o máximo de Cyan possível no Playside da faca. Reparem que o Backside está cheio de verde aqui, ó. Ou seja, você não quer verde no Playside da sua Cyan Beach. Você quer Cyan e isso faz a faca realmente ter um valor muito maior. Principalmente se for um dos melhores patterns do mundo. Que estão aqui nesse guia que você pode encontrar aí no Google e aprender um pouco mais sobre a Cyan Beach. Dicas de passagem, minha raridade favorita do momento para facas. Inclusive existe mais de um guia demonstrando aí o máximo de Cyan no Playside das facas. Geralmente a galera vai atrás de carambes, mas outras facas também podem ter uma grande quantidade de Cyan e tal. E é uma parada muito interessante, cara. Para vocês terem noção, no momento tem um colecionador já gringa tentando comprar uma das minhas Cyan Beats. Por aproximadamente o dobro do que eu paguei. Então, cara, esse mundo de facas raras é um mundo sensacional. Porque às vezes quem vai atrás de pegar esses itens é um colecionador com muita grana. Que está disposto a dar overpay. Que não está liso. E realmente quer pagar para ter aquele item que tem o pattern top 1 do mundo naquela categoria, naquele nicho. O que nos traz para o nicho de faca rara mais polêmico do ano de 2024. As tão famosas Diamond Gems. Que nada mais é do que uma Gama Doppler Phase 1 com o máximo de Blue. Então podemos fazer aqui tipo um sinônimo de Diamond Jam igual a Max Blue. Só que enquanto a gente tem o Max Blue da Doppler Phase 4 sendo aquele azul safira. O Max Blue da Gama Doppler é esse azul quase que Blue Jam. E de todas, disparado assim, cara. É a minha favorita, velho. Diamond Jam está sensacional no CS2. Foi um prazer poder vender algumas dessas Diamond Jams para vocês que acompanham o meu canal. Lá pelo Insta. Já vendi umas quatro para vocês que são inscritos. Já vendi para gringo. Fiz uma grana com essa raridade. E, cara, só reforça aquilo que eu falei. Quem está nesse nicho de colecionáveis, digamos assim, de facas raras e entende desse mercado. Vai pegar princípios utilizados no passado para outros tipos de facas. E vai aplicar nas novas raridades que são descobertas. Então, pô, você falar para mim. Ah, não vale a pena comprar uma Silent Beach Max Blue. Eu falo para você. Vale a pena sim. Porque lá atrás a galera já estava comprando facas 100% fade. Esperando um tempinho. Vendendo por mais. E aí fizeram a mesma coisa com as Blue Jams. e todas as outras que eu citei anteriormente. Então, essas foram as principais facas raras que eu descobri durante os últimos tempos. E queria compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não dá para entrar em detalhes a respeito de quantidade, de preços, de cada um. Porque, como vocês viram, são, tipo, 10 nichos de facas raras diferentes. Então, é muita coisa. Espero que vocês tenham curtido. E possa ter agregado um pouco aí na experiência de vocês a respeito desses itens raros. A gente se vê na próxima aqui no canal. Tamo junto. Falou.